lado, aqui está bom, puxamos para frente, vou reduzir essa curvatura para que o texto acompanhe certinho aqui a curva do coração, então temos esse efeito aqui agora, nesse coração vou aplicar mais um Turbo Smooth para deixar ele bem suavizado, vamos lá no texto mais uma vez, antes desse band aqui eu vou aplicar um FFD 2x2 e vou aumentar o tamanho desse texto também, então pega aqui os Control Points na vista top, vamos aumentar o tamanho dele para o fundo, para que ele fique um pouquinho maior, agora sim, aplicamos o Turbo Smooth e o Band novamente, então vejam aí que agora ele está entrando mais para dentro do coração, além desse texto aqui como eu já falei para vocês, nós podemos utilizar a parte de fora aqui desse texto para poder criar um contorno, pode ser feito aqui várias coisas na verdade, eu vou deixar como está nesse momento, vamos lá na vista perspectiva, eu já vou copiar os coraçõezinhos, então vou copiar esse coração aqui, vou reduzir o escalonamento dele, lá na vista front vou posicionar mais ou menos aqui, crio uma nova cópia e uma terceira cópia agora colocamos aqui acima, posicionamos esses corações mais para frente, mais ou menos nessa área aqui está bom e agora vamos começar a criar os materiais, então vamos dar um Hide Selection na nossa referência, o Grade também pode ser ocultado e eu vou criar um material do V-Ray, nós vamos utilizar o renderizador V-Ray, você pode utilizar qualquer renderizador que você tenha aí no caso, eu vou fazer aqui utilizando o V-Ray que já é de costume aqui do nosso canal e vamos ativar aqui o nosso Material Editor, dentro do Material Editor nós já temos aqui a nossa imagem de referência, vamos tirar aqui só para não ficar muito complicado, vamos carregar um novo material, vamos clicar com o botão direito do mouse, Materiais, V-Ray e eu vou escolher o material do V-Ray, então temos aqui o V-Ray MTL, nesse material eu quero utilizar um efeito rosa, então nós vamos ver ali na nossa referência, inclusive está aqui no Photoshop que nós temos esse efeito rosa, então vou carregar aqui uma cor rosa também, vamos pegar aqui no Diffuse, uma coloração rosa bem clarinha, vou deixar nesse tom aqui mais ou menos e vamos aplicar aos corações, então pego aqui todos os corações e aplicamos a coloração rosa a todos eles, beleza? agora no texto eu vou colocar uma cor branco, inclusive eu quero até olhar aqui na nossa referência, que eu coloquei esse contorno aqui em volta para ajudar a identificar melhor o texto, para a gente poder fazer esse contorno aqui nesse texto do Dia das Mães eu vou fazer o seguinte, vamos vir aqui na vista perspectiva, vou criar uma cópia desse objeto, criei aqui uma cópia, vou tirar esse band, agora vamos lá na vista top e vou aplicar agora o Edit Poly acima do FFD 2x2, apliquei o Edit Poly, vamos pegar aqui os vértices e vamos puxar um pouquinho para dentro aqui, bom, depois de puxar para dentro, nós vamos aplicar um outro modificador chamado Push, então vamos vir aqui no Push, inclusive eu acho que nem precisa usar isso não, vamos fazer o seguinte, vamos deletar a face desse texto, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, então seleciono essa parte de cima, vou selecionar tudo aqui agora, ok, fazemos aqui um Ground Selection, Ctrl-I para inverter a seleção, deletamos essa face e agora eu vou aplicar o Shell, então vamos lá no modificador Shell, aplicamos o modificador Shell para que ele projete o texto para fora, fazemos aqui novamente o alinhamento dos dois objetos, então vou pegar a ferramenta Align, vou alinhar XYZ pivô com pivô, ok, e vou aplicar esse mesmo Band aqui, então pegamos aqui uma cópia, e vamos colar aqui acima do Shell, através de um Paste, e vamos ativar o Turbo Smooth dos dois objetos, vamos ver aqui como está ficando agora, então tenho aqui o contorno das Dia das Mães e tenho o texto principal, no contorno eu posso usar qualquer cor escura, então vamos copiar essa cor aqui, vamos aplicar nesse contorno essa cor inicial, e depois eu vou trocar aqui para uma cor qualquer, vamos pegar aqui um escuro, e mais para frente nós podemos colocar um dourado ou outra cor qualquer, agora mais aqui abaixo eu vou criar mais um material, que vai ser o material do texto, esse material já pode ser branco mesmo, vou deixar branquinho aqui por enquanto, e temos aqui a nossa primeira composição, tá? Vou deixar esse texto aqui do lado, como cópia de backup, e agora vamos criar a nossa primeira iluminação, porque se eu renderizar simplesmente essa cena, não vai aparecer nada, então temos a renderização, mas não tem iluminação na cena. Vamos vir aqui no painel Create, Lights, selecionamos o menu V-Ray, e eu vou criar uma V-Ray Light aqui na vista top, então faço aqui uma V-Ray Light por cima, vou deixar mais ou menos aqui, vou criar uma outra V-Ray Light do lado, como cópia mesmo, vamos aumentar o tamanho dessa luz, vou deixar aqui um pouquinho maior, vou posicionar ela aqui por baixo, tá? Isso aqui seria só uma iluminação inicial, daqui a pouquinho a gente pode voltar alterando. Bom, vamos fazer aqui a nossa primeira renderização com os materiais mais básicos possíveis, então temos aqui a primeira renderização acontecendo, notem que o meu ambiente ainda está escuro, então vou pegar aqui o nosso ambiente através do Environments, vamos aqui em Environments, vou trocar essa cor para uma cor mais clara, fazemos a renderização novamente, e agora sim já apareceu. Vamos começar agora a criar os efeitos sobre esses materiais, eu quero um material reflexivo, por exemplo, no coração, então vamos vir aqui no material rosa, temos aqui o material do coração, e eu vou aumentar o reflexo desse material, vou deixar aqui em 5% inicialmente, vamos ver aqui como que o material vai reagir com o nosso background, vou aumentar o gloss dele para 0,9, vai gerar esse leve gloss aqui, e vamos fazer mais uma renderização, e veja que já tem aqui esse efeito de luz em cima desse coração. Aqui agora no texto, eu também posso usar o mesmo recurso, então vou fazer aqui nesse texto em volta, no caso o contorno do texto, vou criar um material semelhante a ouro, por exemplo, então vou pegar aqui uma cor difusa próxima do laranja, vou deixar esse laranja aqui mais escuro, no reflexo vou colocar o valor máximo, aqui no caso eu estou clicando até aqui no valor do material da fonte, então vamos trocar aqui, eu vou simplesmente trocar para facilitar a nossa vida, agora sim, voltamos aqui no nosso material que estamos editando, vou deixar aqui o fundo visualizado, aqui em Metalness, nós podemos colocar o valor em 1, para trabalhar com um objeto metálico, ou se você não tiver a versão mais recente do V-Ray, você pode simplesmente desabilitar a opção Frisnel Reflections, aqui no caso vai deixar o material mais metalizado, vou desabilitar aqui através do Look e OR, deixamos aqui em 25, e colocamos o Glossness em 0,7 mais ou menos, isso aqui já vai dar um efeito metálico nesse texto, aqui no reflexo também, eu vou puxar um tom mais para o laranja, para deixar um efeito mais interessante aqui para o nosso material, aqui está bom, e agora vamos fazer mais uma renderização aqui, dia das mães, fazemos mais um render, e veja que agora nós temos esse contorno do texto já no efeito metálico, para o texto, nós vamos deixar uma cor branco, pode ser um branco liso mesmo, vou deixar aqui em Diffuse branco, vamos ver como está ficando agora com o texto branco, já ficou bem melhor, vou fechar um pouco mais esse tom de rosa, porque está muito claro, vou pegar aqui material rosa, vamos fechar um pouquinho mais o tom, vou deixar mais ou menos aqui, fazemos mais um render de teste, e veja que já vai melhorando. Aqui nas luzes, eu estou tendo um reflexo muito forte, então veja que eu tenho aqui essa cor muito clara acontecendo aqui em volta do reflexo, o que eu vou fazer para melhorar isso, é aplicar lá nas nossas luzes, um efeito, vamos fazer aqui uma renderização só para ver isso acontecendo, e veja que eu tenho esse portal branco aqui, vamos criar aqui um novo mapa, vamos clicar com o botão direito do mouse, Maps, vamos criar um map do tipo, pode ser um Gradient Hemp, temos aqui o gradiente, esse Gradient, eu vou deixar o tipo Gradient como Box, vou trocar aqui para Box, invertemos as cores, vou deixar aqui claro e aqui escuro, e vou fechar um pouquinho mais esse tom aqui, vou deixar aqui mais ou menos mais escuro, e aqui um tom claro, para fazer aqui uma transição. Agora eu vou aplicar esse mapa lá na nossa iluminação, pego a luz aqui, vamos procurar aqui o Texture Map, e vamos ligar o mapa diretamente aqui, então temos o mapa como instância, renderizamos, e veja que ele vai ter essa borda agora escura. Vou fazer o mesmo na iluminação de cima, vou colocar aqui essa borda escura, aqui dentro do Texture Map, vou ajustar esse Gradiente um pouquinho mais, que está bom, e fazemos mais uma renderização agora de perto, então vamos aproximar aqui do nosso objeto, vejam que já melhorou bastante, já tenho agora uma iluminação bem mais suave. A partir desse momento, é só ajustar, então vou aumentar aqui o tamanho desse retângulo, vou deixar ele um pouquinho mais largo, o retângulo da lateral também vou aumentar, vou colocar aqui do outro lado um rebatimento, então vamos criar, por exemplo, um Plane, eu vou fazer esse Plane rebatendo a iluminação desse coração aqui, a iluminação é muito semelhante à iluminação real, então se você coloca um rebatedor, você vai ter aqui uma iluminação nesse outro lado aqui do nosso selo. Agora para poder melhorar um pouquinho mais isso aqui, vocês podem criar outros detalhes, por exemplo, em volta do coração aqui, eu vou aplicar um Edit Poly, vamos selecionar essa Edge aqui do meio, vou converter essa Edge em um Shape, então temos aqui um Create Shape, esse Shape eu vou deixar como linear mesmo, pode ser Smooth ou linear, tanto faz, mas no caso eu vou deixar como linear, temos aqui agora o Shape que foi criado, vou isolar esse Shape aqui para ficar mais fácil de visualizar, selecionamos o Shape agora, vou aplicar um Outline, então procuramos aqui no nosso painel lateral, o botão Outline, e fazemos uma linha externa, esse Outline aqui está fazendo para fora e para dentro, não vai funcionar muito bem, deixa eu ver, vamos lá na vista Front, para ver se vai melhorar, realmente não vai, então nós vamos fazer o seguinte, vamos aplicar o Extrude, da mesma forma, nós aplicamos um Extrude, esse Extrude aqui também não ficou legal, veja o que a extrusão está acontecendo para cima, então vou aplicar aqui um Reset, eu vou, deixa eu ver aqui o que dá para fazer, tá, vamos converter isso aqui como Edit Poly, vou convertir como Spline, agora vou converter como Edit Poly, aqui ele não vai formar a base, então Ctrl Z mais uma vez, vou tentar aplicar aqui o modificador Shell, o que eu quero fazer aqui é criar uma superfície nesse objeto, mas aqui não está funcionando muito bem, então vamos fazer aqui a última tentativa, eu vou acionar aqui dentro do menu Render, o Enable em Render e Enable em Viewport, isso vai criar esse contorno aqui para a gente, vamos aumentar o Thickness, ou a borda desse contorno, veja aí que ele vai criar essa bordinha, em volta do coração, essa borda aqui eu posso fazer ela com 4 lados, e o ângulo de 45 graus, e vamos aumentar agora a largura dessa borda, então posso deixar ela um pouquinho mais larga, vejam que aumentando aqui deu uma distorção, né, agora eu percebi por que estava acontecendo aquilo, então vamos desabilitar mais uma vez aqui, Enable em Render, Enable em Viewport, vamos retificar essa linha no eixo Y, e agora sim, posso aplicar o Enable em Render, Enable em Viewport, e aumentar aqui, vamos deixar aqui em volta do coração, isso aqui eu posso criar uma moldura, vou pegar aqui o mesmo material dourado, vou colocar nessa moldura, aplicamos um Turbo Smooth, o Turbo Smooth suavizou demais, então tenho que fazer aqui um reforço nessas quinas, vou fazer aqui com o Edit Poly, selecionamos as Edges, aplicamos um Ring, e um Connect com dois segmentos, vou deixar aqui nessa proporção, na parte de dentro e de fora, faço o mesmo procedimento, fazemos um Connect aqui, reforçando essas bordas, aplicamos o Turbo Smooth, e agora podemos fazer aqui a renderização desse selo, veja que já ficou mais interessante, é claro que isso aqui eu posso variar, então vocês podem vir aqui, e colocar um círculo, colocar um quadrado em volta, enfim, vai de acordo com a criatividade de cada um, a única coisa que eu faria aqui agora, é adicionar detalhes, os detalhes fazem a diferença, nós sabemos disso, eu posso vir aqui, por exemplo, e chanfrar essa quina aqui, ou simplesmente remover essa quina, então vou remover essa parte de cima, fazemos mais um Ring, e um Connect com dois segmentos, vou fazer um Connect aqui acima também, e vamos acionar o Turbo Smooth mais uma vez, veja que vai criar essa quina aqui, levemente chanfrada, e isso aqui já dá algum detalhe para nós, bem pessoal, a partir de agora, é só renderizar esse objeto, então vamos fazer aqui um zoom, vou fazer aqui um render dessa imagem, então fazemos aqui uma renderização, se a imagem estiver boa, você pode cancelar o render, e aumentar a resolução dessa renderização, para que você possa utilizar essa imagem, por exemplo, lá no Photoshop, então vamos ver aqui, o tamanho da área de renderização, vou colocar aqui em 1280, mais ou menos eu acredito que esteja bom, renderizamos agora essa imagem, uma resolução maior, e daqui a pouquinho, assim que terminar a renderização, eu já vou salvar essa imagem, nós vamos abrir ela lá no Photoshop, para ver quais as possibilidades, que nós temos de melhorar, esse selo 3D. Finalizamos a nossa renderização, como vocês podem ver, a imagem ficou excelente, nós temos aqui um tempo de render, de aproximadamente 4 minutos, porque eu deixei aqui, as configurações padrões, e elas estão boas para renderização, agora eu vou salvar essa imagem, com fundo transparente, no formato PNG, então vamos lá, para a nossa pasta da área de trabalho, vou salvar aqui dentro da pasta fontes, para que vocês possam ter acesso a tudo, aí no caso, e eu vou colocar aqui como, sei lá, selo, selo coração, bom, vou salvar no formato PNG, é um formato aqui, que é bacana, para a gente poder utilizar, na edição do Photoshop, marcamos a opção Alpha Channel, para que ele salve também, o fundo transparente, vamos lá dentro agora, do Photoshop, arrastando essa imagem aqui, para dentro, do programa Photoshop, então arrastei, e soltei aqui dentro, de um novo layer, e agora eu vou começar, a editar essa imagem aqui, para deixar ela um pouquinho melhor, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, é aumentar essa área de trabalho, eu vou fazer aqui um crop, vou deixar aqui um pouquinho maior, o recorte, certo? vou colocar um fundo qualquer aqui, eu posso colocar um fundo branco, um fundo no gradiente, qualquer fundo aqui, que possa preencher essa imagem, por exemplo, usando o próprio Photoshop, aqui eu vou fazer um gradiente, vou deixar como radial, e vou trocar as cores do gradiente, para um tom de azul, para dar um contraste aqui com rosa, então fazemos com um tom de azul, vou inverter aqui o gradiente, e vejo que já ficou legal, só de colocar esse fundo aqui, outra coisa que eu posso fazer também, é acessar aqui o navegador, buscar algumas imagens de fundo, eu fiz isso enquanto estava renderizando, para aproveitar aqui o nosso tempo, peguei uma imagem pequena e simples, que é essa imagem aqui de fundo rosa, vamos carregar ela dentro do nosso documento do Photoshop, vou soltar aqui dentro, vamos arrastar aqui para baixo do layer, lembrando aqui que a nossa imagem, ela está logo acima, temos aqui o fundo, vou aumentar esse fundo aqui com o Ctrl T, então vou deixar aqui um pouquinho maior, cobrindo toda essa área, e vou deixar aqui abaixo do coração, notem que esse fundo sendo rosa, e o nosso coração da nossa imagem 3D sendo rosa, vai meio que fundir as imagens, então preciso ter uma cor, que dá um certo contraste, eu vou ativar aqui um filtro, vamos colocar aqui um filtro acima do fundo, pode ser um filtro de whole saturation, eu vou trocar aqui agora a coloração desse tom de rosa, então posso colocar um tom azul, posso colocar um tom dourado aqui em volta, enfim, que vai ficar a critério de cada um, o que vocês escolherem aí, vai ficar bom com certeza, vou deixar nesse tom de azul aqui, acho que aqui está bacana já, já dá um efeito bem expressivo, e agora, claro, vocês podem ajustar essa imagem aqui, com alguns filtros a mais, por exemplo, vou usar o brilho contraste, vou aumentar um pouquinho o brilho, e vou aumentar mais o contraste também, esse brilho contraste, pressionando o botão alt aqui, eu posso ativar aqui o modo mesclagem, para ativar somente no coração, ou eu posso ativar em todos os layers, incluindo aqui o fundo, para dar um efeito de unificação da imagem, bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, finalizamos por aqui, se você gostou, mais uma vez deixe um pedido, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, e também deixe aquele apoio, através do seu like, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo, nas suas redes sociais, aguardo vocês no próximo encontro aqui do site GFX Total, um forte abraço, e bons estudos!